O que é que aqui no camarote da TV Tropical a animação não para. Nós temos inclusive vários convidados, entre eles o jornalista da Rede Manchete, Carlos Chagas, que veio a Natal, uma curiosidade, participar de um seminário, proferindo uma palestra para os empresários do setor de transporte, e se preparou com essa grande festa que ele nem conhecia. É isso mesmo, Carlos? É isso mesmo, e a gente fica muito satisfeito, porque enquanto a gente está em Brasília, vivendo corrupção, escândalos, aquilo tudo, nós estamos vendo agora o Brasil real aqui. Um Brasil de festa, e que evidentemente reflete uma atividade econômica que o Brasil cresce, enquanto em Brasília se cuida de outras coisas. Isso é uma observação que me parece bastante importante, porque a realidade não é só aquela, o escândalo da corrupção, das dificuldades. É também de uma festa popular que só significa expansão econômica, aumento do desenvolvimento, e olha, estou muito satisfeito de ter saído de lá e ter vindo para cá. Isso é uma coisa que só acontece mesmo no Brasil. Tanta crise, tanta crise de corrupção, crise política, social, econômica, e ao mesmo tempo tanto carnaval, tanta alegria. Não há dúvida nenhuma. E é por aí que nós vamos sair desse grande sufoco, dessa grande dificuldade. E é por aí que o Brasil não é só pelo carnaval, evidente. É pelo que essa festa significa, e outros também. É por aí que o Brasil vai dar certo. Qual a impressão sua com relação ao Natal? Olha, fazia oito anos que eu não vinha a Natal. Foi uma grande surpresa para mim, já que a cada vez que a gente vem aqui, de longo e longo tempo, a cidade parece uma nova cidade, uma outra cidade, pujante, expuziante, cada vez maior, mostrando que há vontade de trabalho e que há vontade de desenvolvimento. Bom, o Brasil inteiro acompanha uma cobertura completa da Rede Manchete, desses escândalos todos, e de todos os assuntos que acontecem em termos nacionais. Há uma preocupação da Manchete em fazer um acompanhamento político, uma coisa discutida com mais comentários, como é isso aí? É o nosso diferencial. Os concorrentes são muito quadrados, saudúrse, ou muito cáusticos outros. Nós tentamos mostrar o Brasil como ele é. E não só o Brasil da corrupção, o Brasil do escândalo, mas também o Brasil do trabalho, do desenvolvimento, o Brasil que vai dar certo. Essa pontinha de ironia que a gente sente no telejornal, é a ironia que está presente no dia a dia, brasileiro. Não há dúvida nenhuma, porque se nós não tivermos senso de humor, se nós não tivermos ironia, é melhor fechar o Brasil com a balança. Ainda bem que nós temos. É isso aí, tem que ter bom humor. Obrigado pela entrevista. E aí, tem que ter bom humor.